Eu não vou desistir Pois eu acredito no sonho Eu não vou permitir Que joguem areia nos meus planos Vou levar o sonho que Deus me deu Pra dentro da realidade que Ele escreveu Eu vejo portas se abrindo Eu vou passar Mesmo que em mim não acreditem Vou acreditar Que os meus sonhos em Deus Vou realizar Eu não nasci pra ficar em cima do muro Eu decidi pelo que vou lutar Eu não nasci pra viver Deste lado do rio Eu não desisto Eu sio em frente Em Deus eu existo Sou consistente Eu atravesso o rio Eu acredito Que eu tenho a força Que vem de Cristo Nada vai me parar Até o fim eu vou Nada vai me impedir O visionário sou Nada vai me calar Cantando alto eu vou Eu sou filho de Deus Sou filho de Deus Sou filho de Deus E Ele me faz um vencedor Vou levar os sonhos que Deus me deu Pra dentro da realidade que Ele escreveu Eu vejo portas se abrindo Eu vou passar Mesmo que em mim não acreditem Eu vou acreditar Que os meus sonhos em Deus Eu vou realizar Eu não nasci pra ficar em cima do muro Eu decidi pelo que vou lutar Eu não nasci pra viver Deste lado do rio Eu não desisto Eu sio em frente Em Deus eu existo Sou consistente Eu atravesso o rio Eu acredito Que eu tenho a força Que vem de Cristo Nada vai me parar Até o fim eu vou Nada vai me impedir O visionário sou Nada vai me calar Cantando alto eu vou Sou filho de Deus Sou filho de Deus Sou filho de Deus Sou filho de Deus E Ele me faz um vencedor Em Cristo sou o vencedor